A CIDADE NO BRASIL Os A CIDADE NO BRASIL Vem fazer tema com os patões que são os que a Lema hoje A CIDADE NO BRASIL Mas a CIDADE NO BRASIL TEM O AQUECIMENTO DE VOS Well, sim senhora Espera então para dizer que eu acho que os homens estão assim Participam Participem, mas podem gritar ao homem Mas grintem Última! Última detetiva! uestra música Oopcar tinha assim. Tinha assim assim. Eu tinha assim. Dá pra vocês ver aí? Vamos dançar! E cantar. O que é isso? 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 O que é isso?